Santo Inácio de Loyola foi um padre jesuíta espanhol, ilustre fundador da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa criada para conter o avanço do protestantismo na Europa, propagando a fé católica por meio do ensino. Sua ordenação como padre foi conferida pelo Papa Paulo III, e sua santidade foi oficialmente reconhecida pelo Papa Gregório XV. Nascido como Inigo Lopes de Loyola em Loyola, atualmente aspeitia, na Espanha, em 23 de outubro de 1491, Santo Inácio pertencia a uma família nobre e era o caçula de três irmãos. No ano de 1517, ingressou no exército espanhol, dedicando-se à carreira militar. Em 1521, durante um combate para defender a fortaleza de Pamplona, sitiada pelas forças de Francisco I da França, foi gravemente ferido. Durante sua extensa convalescença, entregou-se à reflexão e à leitura de textos filosóficos, preocupado com sua salvação. Em 1522, decidindo renunciar a todos os seus bens e confortos, abraçou uma vida de penitência, abandonando sua casa e roupas finas, dormindo em albergues, vestindo um saco de penitência e dedicando sete horas diárias à oração, ao jejum e à vigília. Vivenciou um ano de retiro junto aos dominicanos no Mosteiro de Manresa, na Catalunha, onde assimilou a essência da vida cristã. Desse período de experiências, nasceram os exercícios espirituais, um guia de religiosidade para o uso pessoal. Por suas ideias consideradas avançadas para a época, Santo Inácio chegou a ser preso pela Inquisição, mas, com sabedoria, conseguiu provar sua inocência e foi libertado. A partir de 1523, empreendeu diversas peregrinações e retiros. Viajou para Barcelona e, posteriormente, para Roma, com o objetivo de obter o aval papal para prosseguir rumo a Jerusalém. Ao chegar ao destino, foi acolhido pelos franciscanos e visitou os locais sagrados da Terra Santa. Em 1524, regressou a Barcelona, onde se dedicou ao estudo da gramática latina. Em seguida, dirigiu-se ao Calá e ingressou na universidade, onde cursou teologia. A partir de 1533, começou a atrair seus primeiros seguidores, oito homens que decidiram abraçar a pobreza, a castidade e a missão de converter muçulmanos. Em 15 de agosto de 1534, reunidos na Capela de Saint-Denis, na Igreja de Santa Maria, em Monte Martre, foram ordenados e fizeram o primeiro juramento de compromisso, dando origem à Companhia de Jesus. Essa ordem religiosa tinha como objetivo praticar caridade, ensinar e propagar a fé católica, além de se dedicar às missões junto aos muçulmanos da Palestina. Aprovada pelo Papa Paulo III, a Companhia de Jesus desenvolveu, sob o governo de Santo Inácio, suas atividades missionárias com grande sucesso. A severa formação de seus membros, a centralização e disciplina da ordem, aliadas aos eficientes métodos de ensino, resultaram em um rápido crescimento da ordem, afastando muitos cristãos das ideias protestantes, principalmente na Bélgica, Holanda, Espanha, Itália, Polônia e Portugal. É de autoria de Santo Inácio de Loyola a primeira missão jesuíta enviada ao Brasil, em 1549, sob a liderança do padre Manuel da Nóbrega. Por meio de cartas, Loyola acompanhava os primeiros passos da Companhia no Novo Mundo. Santo Inácio de Loyola faleceu em Roma, Itália, em 31 de julho de 1556. Beatificado pelo Papa Paulo V em 1609 e canonizado pelo Papa Gregório XV em 12 de março de 1622, o dia de Santo Inácio de Loyola é celebrado em 31 de julho. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós!